É isso mesmo, César, tarde de quarta-feira e a equipe da Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na rua Raimundo Faustino Filho, no bairro Vilagem do Sol 2. Conforme as informações de testemunhas, foram ouvidos gritos de uma mulher em uma residência, que fica ali naquela localidade. Imediatamente, algumas pessoas correram para a rua para ver o que estava acontecendo. E foi quando avistaram a mulher já caída ao solo. Ela ainda conseguiu responder alguns questionamentos da população que estava ali nas proximidades. E relatou que o ex-marido teria chegado no local em um automóvel, teria havido uma discussão e ele teria efetuado cerca de três a quatro disparos contra ela. E ainda teria fugido do local em um automóvel, levando o filho de apenas três anos de idade. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e estiveram no local e prestaram o serviço de primeiros socorros à vítima e a encaminharam até o Hospital Euro. A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local colhendo informações. E conseguiram uma informação de que ele teria fugido para a ceizinha do regional, em uma propriedade rural, onde mora a mãe dele. Nessa ocasião, os policiais se dirigiram até essa localidade. Chegando lá, se depararam com o automóvel do suspeito e com a criança de três anos, que inclusive é autista. Foi feita uma revista na residência, porém, não foi localizada a arma do crime e nem o suspeito. Questionada a mãe do infrator, ela disse que não sabia para onde ele teria ido, que apenas teria deixado o automóvel e a criança. A nossa equipe esteve conversando com o Cabo Crush e ele nos dá mais detalhes dessa ocorrência. Os vizinhos foram contados com 190, falando que tinha uma moça que sofreu dois disparos de arma de fogo e estava caída na calçada. E a gente, chegando lá, constatamos que foi o marido dela que efetou os disparos contra a mesma. Nessa ocasião, ela chegou a relatar qual teria sido a motivação? Ela chegou a conversar com vocês, o estado de saúde dela até o presente momento? Ela foi levada a convida pelos bombeiros até o EUR, né? E ela só relatou que era ex-marido dela. Nessa ocasião, o estado de saúde dela aparentemente é estável? A gente não tem como falar, né? Eu fiquei sabendo que ela foi, entrou para a cirurgia. Nessa ocasião, tem alguma informação desse suspeito aí? Se ele teria, pelo menos, entrado em contato com algum advogado para se apresentar ou algo do tipo? Rapaz, tem uns 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 aí, né? Dizendo que ele vai se entregar, mas certeza a gente não tem como saber. Com toda essa situação que aconteceu, alguns familiares divulgaram alguns áudios nas redes sociais justamente falando sobre o estado de saúde desta jovem que teria sido alvejada. E foi informado que ela teria tido uma perfuração no pulmão e outra na vértebra e estaria internada no Hospital Euro, onde deverá passar por cirurgia. Até o presente momento, o principal autor ou suspeito de ter cometido esse crime não se apresentou na delegacia e nem foi localizado pela equipe de policiais. Já a criança que foi deixada na residência da avó da parte do pai, ela foi encaminhada pelo Conselho Tutelar até a residência de uma tia por parte da mãe dessa criança. Nessa ocasião, agora, os policiais deverão pedir a prisão preventiva ou até mesmo a prisão temporária do suspeito nas próximas horas, caso ele não se apresente aqui na delegacia de Polícia Civil. As imagens são de Cassiano Oliveira e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.